Música 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 Eu não vou saber me acostumar Sem duas mãos pra me arremar Sem nenhum olhar pra me entender Sem nenhum marido, amor, sem você Vim se abraçar, só me dar Vou fazer feliz meu coração Já não me importa o que eu vou encontrar O que eu vou ser mais assim Só me ensinando o chefe Deixando 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 o chefe Hoje soube o chefe Deixando o chefe Só você Música 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 Carol Chuchu Essa é Chuchu Marlin A poderosa A pior grande de Zupicote E essa galera vai A pior grande de Zupicote É seu exercício Eu vi nas minhas horas Eu acho que eu Corte no cantejo Se a louca e traça Se a louca e tira Se eu vou me Pra se juntar no final A dor que não vai me Me derronar Eu vi nas minhas horas Se eu vou me Pra se juntar no final Se eu vou me Se eu vou me Eu vi nas minhas horas Me derrono todo Obrigado.